Agora a gente vai falar sobre vitamina natural versus vitamina sintética. Será que é a mesma coisa? Será que tem o mesmo impacto no corpo? Será? Douglas. Não sei! Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luíza e eu sou nutricionista e coach. E hoje eu tô aqui pra falar contigo sobre a diferença entre vitaminas naturais e vitaminas sintéticas. Porque tá crescendo cada vez mais o número de pessoas que gostam de tomar polivitamínicos, multivitamínicos e que deixam de comer comida pra comer, pra tomar cápsulas. E eu acho muito importante vocês entenderem que existe uma diferença entre essas duas formas de a gente consumir esses nutrientes. Então fica comigo e roda a vinheta! Antes de mais nada, se tu tá aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever nesse canal e de deixar um likezinho aqui pra mim. Se tu tá no IGTV, deixa um likezinho pra mim também, comenta aqui o que tu achou desse vídeo, manda esse vídeo pras pessoas que precisam dessas informações. Pra aquelas pessoas que deixaram de comer fruta, legumes e verduras pra tomar comprimidos de vitaminas, já manda isso aqui pra elas porque eu vou te contar que o que elas estão fazendo, ou o que tu pode estar fazendo, não é muito legal pra tua saúde. A primeira coisa que vocês precisam entender, gente, é que as vitaminas naturais, elas não são feitas de apenas uma coisa, uma substância. Elas são um conjunto, um complexo de substâncias, de moléculas, que tem um efeito no nosso organismo. Então geralmente essas vitaminas, elas vêm junto com enzimas, com coenzimas e com cofatores. Todas essas coisas juntas vão ter o benefício da vitamina que a gente quer no nosso corpo. Geralmente quando a gente compra vitaminas sintéticas, elas são algo que o ser humano produziu, por isso que é sintético, e que é apenas uma parte isolada da vitamina, e não todo esse conjunto. Então só a partir disso a gente já consegue ver que a ação das vitaminas sintéticas vai ser diferente do que as naturais. Uma coisa importante é que muitas vezes quando a gente consome essa vitamina sintética, que é a parte isolada que eu falei, o nosso corpo precisa usar o que ele tem de enzima, de coenzima e de cofator, pra permitir que essa vitamina sintética que tu consumiu seja absorvida. E muitas vezes o nosso corpo não tem isso o suficiente. E a gente acaba tomando uma vitamina que não está nos trazendo benefício nenhum, e que ainda está fazendo o nosso organismo trabalhar dobrado, pra algo que no final das contas não vai ser bom pra nós. Então só a partir disso a gente já percebe que vitamina natural é melhor do que vitamina sintética. Um outro ponto muito importante, gente, é a gente entender que existe uma diferença muito grande entre eu consumir um alimento que tem a vitamina, ou seja, uma laranja que tem a vitamina C, e vários outros nutrientes junto, e eu consumir a vitamina C isolada. Quando eu estou consumindo um alimento, eu não estou consumindo a vitamina C, eu estou consumindo a laranja. E junto da vitamina C que tem na laranja, eu tenho vários outros nutrientes, vitaminas, minerais e substâncias bioativas, que são substâncias que têm uma ação benéfica no nosso organismo. E todo esse conjunto de nutrientes e de substâncias bioativas tem um efeito no meu organismo que é totalmente diferente e muito mais positivo do que eu consumir uma cápsula de vitamina C. E isso é algo que está se perdendo na nossa sociedade, gente. A gente está começando a achar que é melhor eu tomar uma cápsula de vitamina do que eu comer a comida que tem a vitamina. Esse é um ponto que eu falo muito. Eu tenho muito paciente que chega pra mim e fala que toma polivitamínico, por exemplo, e não come fruta e verdura. E eu sempre falo, é mil vezes melhor tu comer frutas e verduras do que tu tomar o polivitamínico. O efeito que o polivitamínico tem no teu organismo não se compara ao efeito que vai ter se tu comer comida. Então é muito importante que a gente pare de tornar essas cápsulas que a gente compra agora como se fossem coisas incríveis, tornar elas suplementos superpoderosos, e acabar tornando a comida que era pra ser o sim, aquilo que tem o superpoder, em algo que a gente... Pra que eu vou comer a laranja se eu posso tomar a vitamina C? Não! Pra que eu vou tomar a vitamina C se eu posso comer a laranja? Sacou? Sim! 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 Um outro ponto que interfere diretamente no impacto que essas vitaminas que a gente consome, se elas forem naturais ou sintéticas, vai ter no nosso organismo, é o fato de que muitas vitaminas precisam de outras substâncias, como por exemplo minerais, pra gente poder absorver melhor. Vou dar alguns exemplos aqui pra ti. Se tu consumir, por exemplo, ferro com vitamina C, tu vai melhorar a absorção do ferro. Então, muitas vezes quando as pessoas têm, por exemplo, anemia, elas precisam utilizar algumas estratégias pra melhorar essa absorção do ferro, e uma delas é comer fontes de vitamina C junto com o ferro. Outra coisa, pra gente absorver melhor a vitamina D, a gente precisa do cálcio. Então, a gente precisa consumir vitamina D e cálcio juntos. Então, olha a importância disso. Olha como é diferente quando tu come um alimento, ou um conjunto de alimentos que todos eles juntos vão ter substâncias, nutrientes, substâncias bioativas que juntas vão tornar a absorção desse nutriente melhor, e tu ir lá e tomar um polivitamínico. É diferente, porque esse polivitamínico vai ter 350 vitaminas, 350 minerais, tudo junto ali, alguns deles vão competir pra absorver, porque da mesma forma que existem vitaminas que melhoram a absorção dos minerais e vice-versa, existem vitaminas e minerais que competem entre si pra serem absorvidos. E aí entra um outro ponto que eu acho importante a gente falar aqui, que é o porquê que eu não sou muito fã de polivitamínicos, que é justamente por isso. Porque ali naquele polivitamínico vai ter um monte de vitamina e um monte de mineral. Geralmente eles colocam todos, né? De A a Z. Só que existem vitaminas, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, são vitaminas que o nosso corpo só vai conseguir absorver se elas estiverem em um meio oleoso. Então a gente precisa de uma cápsula ou de um óleo, né? Pra colocar aquelas vitaminas pra gente poder consumir e o nosso corpo conseguir absorver. E naquele polivitamínico, tu tá tomando aquela cápsula durinha que não tem um meio oleoso. Então o teu corpo não vai conseguir absorver direito aquela vitamina que tu tá tomando. Outra coisa é essa questão dessa competição que existe entre as vitaminas e minerais. Então o que acontece? Tu tá indo lá na farmácia pagando um dinheirão, porque eu sei que polivitamínico também não é uma coisa barata pra gente tá tomando direto, sim. E aquele dinheiro que tu tá investindo, se tu tiver aproveitando 50%, é muito, gente. É muito. Então é muito melhor, se for necessário suplementar vitaminas e minerais, porque às vezes é necessário, às vezes a gente precisa, a gente precisa fazer um suplemento manipulado com as substâncias, com os nutrientes que tu precisa pro teu caso. E a gente vai fazer a combinação e colocar no meio que aquele nutriente precisa pra tu conseguir absorver e aproveitar melhor. Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo pra vocês que eu não sou contra suplementar vitaminas e minerais. Pelo contrário, eu muitas vezes preciso fazer essa suplementação pros meus pacientes. Mas eu quero lembrar vocês de que existe sim uma forma melhor de a gente fazer essa suplementação e não é tomando um polivitamínico, um multivitamínico. E também que é muito melhor a gente comer comida do que a gente tomar esses suplementos. Então da próxima vez que tu for numa farmácia correndo pra pegar um suplemento de vitamina C, ao invés de tu fazer isso, vai lá na tua casa e faz um suco de limão, um suco de laranja, come uma fruta linda, maravilhosa, cítrica, com aquele sabor maravilhoso, com aquela cor linda, que tu vai ter um benefício muito melhor. Bom, gente, era esse o recadinho que eu tinha que dar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um likezinho pra mim. Não se esquece também de ir lá pro meu canal do Telegram, porque lá eu coloco um monte de novidade pra vocês. é só acessar o link que vai estar aqui na minha descrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão!